Tem muita coisa que você pode adiar agora, o tratamento no seu corpo não adia mais não, hein? Não adianta ficar brigando com o espelho, não adianta ficar colocando aquela roupa deitada na cama, puxando zíper, isso não dá mais. Então, faça alguma coisa, a Estetic Line tem tudo pra você começar a se tratar agora, além, é claro, de toda a aparelhagem, os equipamentos computadorizados, esteiras, bicicletas, tudo aqui você tem pra utilizar duas vezes por semana e tem mais 15 modalidades de ginástica, ou melhor, são 11 modalidades de ginástica. Você tem step localizado, alongamento, aeróbica, circuito, aerossalsa, cardiofunk, relaxamento, gap, supermix e o pump STP. Você tem 11 modalidades de ginástica, toda a parte de musculação e mais 15 sessões de tratamento dividido pra você combater gordulhão localizada, flacidez, celulite, tudo aquilo que incomoda. E mais, agora, pra você manter o bronzeado, você que foi pra praia, ficou tanto tempo se queimando, você não quer manter o bronzeado? Então, faça bronzeamento também aqui na Estetic Line. Eles estão com um plano especial nessa semana, duas vezes por semana, durante dois meses, tudo isso que eu passei pra você, com musculação, com os tratamentos e também com a ginástica, duas parcelas de R$59. É muito barato pra você investir no seu corpo e você passa por uma avaliação médica, uma avaliação física, nutricionista e pra você saber realmente quais são as suas necessidades, você começa aqui na Estetic Line já. Tem massagem também, o pessoal tá me falando, lógico, massagem relaxante pra você deitar e ficar confortavelmente numa ala independente, totalmente feminina. Então, não perca tempo, não fique adiando o bem pra sua saúde, o bem pro seu corpo, pra você se sentir muito melhor. Estetic Line, duas parcelinhas de R$59 e duas vezes por semana, durante dois meses. Você tem muitas vantagens aqui. Promoção, essa semana inteirinha, o telefone é 543-3550 e 531-3844. Você liga a partir da manhã, às 9 da manhã e lembra que tem um compromisso com o seu corpo. Estetic Line, comece já, não perca tempo.